Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, como nós cegos podemos lutar contra o preconceito? Ah, gosto de trazer essa luta pra gente, isso é bom, isso é importante a gente conversar e falar, porque esse negócio de ficar culpando os outros, ficar só botando responsabilidade nos outros, na sociedade e tudo mais, blá, 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 isso não cola comigo, porque eu sei que nós, enquanto pessoas com deficiência, nós temos sim nossa responsabilidade, o que, obviamente, não quer dizer que nós somos o culpado de preconceito e discriminação, não é isso, óbvio que não, mas nós também podemos lutar contra isso. Quer saber como? Venham comigo no Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e esse é o canal que vê a vida de um modo diferente, esse vídeo vai gerar polêmica, mas o objetivo aqui é ser uma polêmica saudável, uma polêmica que gere opiniões construtivas. Vamos lá? Como nós, cegos, podemos lutar contra o preconceito? É super injusto, mas as pessoas nos põem no mesmo pacote. Eu já falei aqui várias vezes que a deficiência não nos define, mas a pessoa, quando conhece algum cego, ela não entende nada de cegos, ela tem vários preconceitos na cabeça dela e a maneira como ela vai encarar outros cegos, infelizmente, vai depender muito do seu, do meu, do nosso comportamento. É, não tem jeito. Vamos dizer que você está num escritório, você trabalha com um paquistanês, um nigeriano, enfim, a nacionalidade é só um detalhe, tá? E aí, essa pessoa não gosta muito de tomar banho, é uma pessoa super fechada, não passa desodorante, tem aquele CC, você está lá, você está trabalhando com essa pessoa. Daqui a pouco a empresa anuncia. Ah, vai entrar no setor outro nigeriano, outro paquistanês, outra pessoa da mesma nacionalidade. O que você vai pensar automaticamente? Ixi, lá vem outro cara fedido que não toma banho, que é fechado, não sei o quê. Nada contra os paquistanês e os nigerianos e todos, é só um exemplo. O que que aconteceu? Você pegou o exemplo de uma pessoa e você generalizou para todos os paquistanês e nigerianos e tudo mais. A chance de você cometer um erro de julgamento é enorme. Mas isso também acontece em relação a nós cegos. Você trabalha com uma pessoa e essa pessoa, de repente, tem um comportamento diferente do que você pensava, para o bom ou para o mal. Quando você conhecer, se você conhecer uma outra pessoa cega, você vai automaticamente pensar que essa pessoa se encaixa nas mesmíssimas características desta pessoa cega que você conheceu antes. É injusto, como eu falei, mas é a vida, não tem jeito. E aí que entra a nossa responsabilidade. Porque nós sim temos responsabilidade sobre a maneira como as pessoas nos veem. Nós não temos controle, nós não influenciamos completamente, mas nós podemos ajudar. E aí começa o nosso papo de hoje. Como? Como isso pode acontecer? As pessoas realmente tendem a achar que cegos se encaixam nas mesmíssimas características. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu já conversei sobre isso aqui no canal também, algumas vezes. E é sempre um assunto que gera discussões e que não é do que eu vou tratar aqui. Mas é esse exemplo que eu dei para vocês, é um exemplo que mostra que não é só com cegos. É com todo mundo que você não conhece outro exemplar da mesma espécie, por assim dizer. Então, quando você acha que uma pessoa se encaixa nas mesmas características de outras pessoas, só porque ela é cega, por exemplo, ela vai pegar todas as características que ela conhece sobre cegos e ela vai automaticamente transplantar para os outros cegos que ela foi encontrando na vida. Isso é o pré-conceito, quando ela não conhece nenhum cego, mas isso se torna um conceito quando ela conhece algum cego. Então, quando eu digo que nós temos responsabilidade é o seguinte, vamos dizer que a gente está em um ambiente de trabalho. A gente vai botar o dedinho assim no nariz? Não, porque a gente não enxerga, mas outras pessoas enxergam. A gente vai ficar sobrecarregando as outras pessoas com pedido de ajuda, por exemplo? Eu sou contra, eu procuro pedir no ambiente de trabalho, por exemplo, eu procuro pedir menos ajuda possível, só quando é essencial. Mas eu conheço casos de pessoas cegas que ficam pedindo ajuda com coisas que não têm nada a ver com o trabalho, no ambiente de trabalho. Ah, compra não sei o que no Mercado Livre para mim, ah, não sei o que, pega café para mim. Eu já pedia alguém para pegar café para mim? Já. Trabalhava com meu amigão Eduardo e de vez em quando eu pedia. Mas ele pedia também para eu pegar café para ele. Então era uma troca entre pessoas, não é uma troca entre, ah, porque eu sou cego ele vai fazer as coisas para mim. Ah, eu sou cego, então todo mundo tem que ter pena de mim, todo mundo tem que fazer tudo por mim. Não, não é assim também. E você fazendo isso, você vai colaborar para aquela pessoa com quem você conviveu, acho que todos os cegos são assim. Aqueles cegos que na rua estão fora, são grosseiros com as pessoas que oferecem ajuda. Muitas pessoas já me relataram isso, ah, foi oferecer ajuda, o cara foi grosso comigo, o cara foi pedante comigo, não sei o que. Ninguém é obrigado a aceitar ajuda, né? Não é isso que eu estou falando, aceitem ajuda. Eu aceito, porque eu acho que quando você aceita, a pessoa é estimulada a oferecer ajuda outras vezes. Mas tudo bem você não aceitar, só que seja gentil com a pessoa. Tem muita gente, ah, não sei, não preciso, não sei o que. Enfim, sabe o que acontece? A pessoa nunca mais vai oferecer ajuda para uma pessoa cega. Ela não vai pensar assim, ah, esse cego foi grosseiro, mas o outro não. Não, ela vai falar assim, ah, pô, esses cegos também, a gente quer ajudar, eles não querem. Olha como a gente é responsável, diante do nosso comportamento, pela forma como as pessoas enxergam outras pessoas com a mesma deficiência que a gente. Mesmo que essas outras pessoas sejam totalmente diferentes da gente. É o que eu estou falando, que é super injusto, mas é o que acontece, né? E tem cegos, como tem pessoas, que enxergam que tem características ruins. Então, realmente, tem cego que vai chegar num ambiente de trabalho e não vai querer fazer nada. Tem cego que vai tentar se aproveitar da deficiência para tocar nas pessoas. E eu conheço gente que faz isso, infelizmente. Só que além de prejudicar você, você está prejudicando outras pessoas que não têm o seu comportamento. Vários relatos de pessoas que enxergam falando que já tinham conhecido pessoas cegas e que quando me conheceram acharam que eu fosse igual a essas pessoas. Para o bem e para o mal. E eu tenho certeza que vocês aí que enxergam e que já converam com pessoas cegas, vocês formaram uma opinião. O que é curioso, porque se fosse uma pessoa que enxergasse, você não ia formar uma opinião. Por exemplo, você trabalha com um estagiário, vamos dizer assim, ou ele tem um tipo de comportamento. Quando a empresa fala assim, vai entrar outro estagiário, você não vai pensar assim, ah, esse estagiário vai ter o mesmo comportamento desse que eu conheço. Não. Mas com cego você vai acabar pensando. Isso, infelizmente, é natural. Porque a deficiência ainda chama muito a atenção das pessoas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. Nós temos uma responsabilidade enorme sobre como as pessoas vão ver outras pessoas cegas. Ah, mas eu não sou embaixador, quero que se dane os cegos. Não, tudo bem. Então, faz por você. Cheirosinho, arrumadinho. Tente se encaixar no meio social no sentido de que a gente vive em sociedade. A gente não pode fazer o que a gente quiser, não é aceito botar o dedo no nariz, por exemplo, em qualquer lugar. A gente não pode ter certos tipos de comportamento. Então, é um papo grande e é um papo que às vezes soa injusto. E é um papo que nem sei se muita gente vai assistir até o final porque esse vídeo ficou um pouco filosófico. Mas eu queria saber de você que está aí. Você que enxerga. E aí, você já viu uma pessoa cega fazer coisas que você achava que ela não devia fazer, mas não disse nada? E aí, você que não enxerga. Como que você acha que outras pessoas lidam com você a partir do momento delas já terem conhecido outras pessoas cegas? Você acha que isso que eu estou falando faz sentido? Você acha que a gente pode deixar a nossa marca no mundo para que as pessoas tratem a gente da mesma forma? Ou você acha que é balela? Dê a sua opinião. Histórias de cego mudando o mundo como você nunca viu. Nem eu. Tchau, tchau.